A Polícia Civil cumpriu 20 mandados de busca e apreensão agora pela manhã em Ribeirão Preto. Essa operação faz parte do combate ao tráfico de drogas na cidade e na região. Veja. A Diz e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto realizou hoje uma operação contra o tráfico de drogas. Durante as primeiras horas da manhã, policiais cumpriram 20 mandados de busca e apreensão. E eu vou conversar agora com o Delegado Eduardo Martinez. Doutor, como foi essa operação que aconteceu hoje aqui em Ribeirão Preto? As investigações iniciaram há quatro meses atrás com a prisão de cinco pessoas no bairro Cristo Redentor. Eles foram apreendidos com 10 quilos de crack, seus celulares foram apreendidos e a análise dos aparelhos identificou 20 pessoas ligadas à organização criminosa. Foi deflagrada essa operação com a expedição de 20 mandados de busca e até o momento já foi apreendida uma arma de fogo, cinco tijolos de maconha e balança de precisão. Doutor, e hoje, durante essa operação, um homem fugiu no momento que vocês chegaram na casa dele? Isso mesmo. Um indivíduo empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, mas até o momento não foi localizado. Mas foi apreendida arma de fogo e maconha. Doutor, e aí algumas pessoas estão sendo trazidas aqui para a Delegacia para serem averiguadas? Isso mesmo. Além de serem identificadas, estão saindo aqui para prestar esclarecimentos. Doutor, e aí vocês contaram com o apoio também da guarda, o cão ajudou vocês a encontrarem drogas. Como é que foi esse momento? Isso mesmo. Nós contamos com o apoio de 100 policiais da seccional, do DEN Inter todo e da Guarda Municipal Metropolitana. Já decorrente dessas investigações, identificou-se um local onde estaria sendo guardada droga no Jardim Aeroporto e, com a ajuda do cão da Guarda Civil Metropolitana, foi apreendida o maconha. Doutor, e hoje esses 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários bairros de Iberão Preto do Sul? Pode falar alguns aí para a gente ter uma dimensão dessa operação? Diversos bairros, Campos Elíseos, Ipiranga, Cristo Redentor. Foi também cumprido na cidade de Dumont, Monte Alto, Serrana. Doutor, e tudo começou então com uma apreensão que vocês fizeram já há alguns meses, que foi no Jardim Cristo Redentor. Nessa apreensão, foi por meio de denúncia anônima que vocês estavam investigando esses criminosos, esses traficantes? Isso, essa operação se iniciou com uma denúncia anônima. A partir daí, os investigadores começaram a investigar esses indivíduos e que culminou na prisão deles num sábado. Doutor, e agora, quais os próximos passos, o que deve acontecer daqui para frente? Agora, com os materiais apreendidos, vai se iniciar uma outra etapa da investigação que gerará uma operação futura. Doutor, e isso aí serve de alerta para os traficantes, vocês estão trabalhando, realizando operações e vem mais por aí? É, com certeza. A Polícia Civil vem apreendendo bastante droga na cidade de Ribeirão Preto e região. Nós contamos muito com o apoio da população. O telefone é 181, totalmente sigiloso. Isso é muito importante, né, doutor? Vocês contam muito com a colaboração da população. Quem tiver qualquer denúncia pode, então, entrar em contato com vocês. Uma denúncia que não precisa se identificar. Isso faz toda a diferença. Ah, com certeza. E todas as informações são checadas pela Polícia Civil. Muito obrigado. Então, foi isso. Uma grande operação da Polícia Civil aqui de Ribeirão Preto. 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e mais operações como essa devem acontecer aqui na cidade. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Valeu, Guilherme Campos. Muito importante o trabalho realizado pela Polícia. E você vê que só a Record, só o balanço geral mostrando pra você. Parabéns ao delegado e a todos envolvidos aí nessa grande operação, cumprindo essa quantidade de mandados de busca e apreensão, tá? Bora falar agora desse parceiro. É, a gente lembra, nessa época do ano, o ano começa a acabar. Aí você fala, rapaz, fiz tanta promessa lá no começo, né? Olha, você conseguiu perder aqueles quilinhos lá em Desejados, lá em janeiro, hein? É difícil ignorar aí as dietas restritivas que podem parecer estar por toda parte. Aí o pessoal fala assim, olha, faz aquele jejum prolongado, ó, conta a caloria. Você comeu? Conta a caloria, gente. Tudo que ganhamos é um enorme desperdício de tempo e de energia nessas dietas malucas aí, tá? Agora, se você tá procurando incentivo de verdade, hein? Você precisa dar uma chance pro Levitin. Tá aqui, ó. Vou te dar três motivos. Perda de peso, queima de gordura e construção muscular. Tudo isso é possível com o Levitin de forma natural, sem risco pra sua saúde, sem sacrifícios, sem dietas malucas. E, acima de tudo, sem colocar a sua saúde em perigo. Já tá na hora de abraçar o seu aliado do emagrecimento. E bora cumprir essa promessa ainda esse ano dá tempo, hein? Ligue agora 0800-591-9304, 0800-591-9304. E o resto você pode deixar com o Levitin. 0800-591-9304. Ligando agora, você ainda ganha uma linda semijóia. Se falar que viu com o Tiago Valentim, tá? Falou, Tiago Valentim. Falou, você vai ganhar uma semijóia ou seca barriga. Você pode escolher, tá? 0800-591-9304. Levitin é da Joy. Olha, teve um trabalho de inteligência da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Ribeirão Preto, na zona leste da cidade. Essa ação identificou menores traficantes. É isso mesmo, menores traficantes. Envolveu até cães farejadores. Veja. Esse é o momento em que o cão farejador tanque faz buscas na área externa do condomínio. Sete. Os policiais civis procuram as drogas. Porções de crack e cocaína foram encontradas escondidas. A delegacia que combate o tráfico de drogas chegou até o local depois de um trabalho de inteligência. Um adolescente de 17 anos foi detido. Após várias reclamações da comunidade Jardim das Pedras, conseguimos prender esse traficante aqui, que sempre empreende fuga com a chegada da polícia. Hoje foi feito um cerco e foi preso na posse de maconha e cocaína. Verão. Tchau.